Música Aconteceu na manhã do dia 18 de outubro no auditório do prédio 74 da UFSM o segundo seminário internacional de educação indígena com o tema intelectuais indígenas em formação o evento reuniu estudantes, professores e interessados questões como cotas, cultura, leis e educação foram abordados Ele tem por objetivo fomentar um conjunto de reflexões dentro da universidade mostrar como se dá a presença indígena e diversas questões que são abordadas pela temática da etnologia e da educação Então esse ano a gente teve um conjunto de palestras e de mesas em que a gente priorizou mostrar o pensamento ameríndio tivemos uma primeira palestra sobre mitologia ameríndia e também trabalhamos muito com a questão da invisibilidade indígena trouxemos documentários produzidos, visões de história produzidos pelos cineastas Biá Guarani da comunidade de Coenju de São Miguel e hoje como último dia do evento nós vamos trabalhar com uma mesa sobre intelectuais indígenas em formação que eu divido com a professora Ana Elisa Freitas da UFPR e com os nossos estudantes os estudantes dos PET indígenas das duas instituições o programa PET indígena ele tem por objetivo receber estudantes indígenas e esses estudantes eles fazem uma relação estabelece uma relação entre as comunidades de origem e o saber que eles estão adquirindo nas instituições então assim o PET aqui em Santa Maria ele é muito voltado para a produção de pesquisas e de extensão universitária e os alunos eles trabalham a partir das suas realidades vivenciadas nos cursos em interlocução com as comunidades os estudantes indígenas da UFSM também falaram sobre a vida acadêmica o conhecimento e a troca de culturas no seminário eu ingressei aqui na universidade em outubro de 2012 dia 15 de outubro e a universidade está sendo assim de modo geral muito proveitoso para mim que eu não tinha essa visão de como a universidade que é difícil é mas a gente está batalhando muito sim para conseguir os objetivos reais que é a formatura o trabalho com a Universidade Federal do Paraná está sendo importante para a gente trocar as ideias, a gente tem projetos em mente a gente está trocando ideias para a gente ver por onde a gente pode ir se a gente pode aproveitar as ideias deles na nossa comunidade também Aqui na UFSM são nove acadêmicos divididos em diversos cursos e para propor essa questão de inclusão e visibilidade acadêmica é que as duas instituições se uniram para realizar uma discussão abrangente sobre o tema Eu considero que o ingresso dos estudantes indígenas nas universidades federais e nas universidades como um todo ele reposiciona essas instituições seculares com todas as suas estruturas diante dessa presença mas para além de uma questão administrativa o que a gente tem se preocupado no Brasil é como avançar para um diálogo em que as problemáticas da realidade indígena sejam problemáticas importantes para análise nos diferentes campos de saber das universidades e que esses intelectuais indígenas que ingressam nos diferentes cursos possibilitem um novo cenário para o século XXI para os povos indígenas então pensando questões da territorialidade, do meio ambiente, questões das artes, das linguagens então são tantos campos das tecnologias então tem um aluno por exemplo na área de contabilidade você não imagina que possa haver conhecimentos diferentes que possam aportar esse campo mas sim existem moedas de troca, formas de valor, esquemas de valor de objetos, de bens enfim, é todo um universo que o Brasil desconhece, que as universidades desconhecem porque sempre tiveram encaixotadas nos seus formatos epistemológicos neocidentais enfim, das nossas matrizes fundadoras Douglas é natural de campo do meio e conta sobre a experiência de morar longe da família acho que para todo indígena hoje sair de uma aldeia é bastante dificultoso independentemente de onde está indo eu lembro até no final do ensino fundamental quando eu tive que ir para o ensino médio na cidade do lado da minha casa já enfrentei uma série de dificuldades e quando foi para ir para o Paraná então isso só potencializa, isso é o máximo uma vez que na faculdade e faculdades tradicionais como a FPR aqui a gente tem a FMS também são universidades que pouco se discute a questão indígena na maneira social, vamos dizer a faculdade ainda não está preparada para receber o público indígena ainda de uma maneira mais ampla, vamos dizer você chega com uma série de dificuldades na própria língua a questão de se portar para quem conversar para quem está com uma dificuldade onde você vai buscar e felizmente você vai se desenrolando você vai desenvolvendo adaptações para estar, vamos dizer se adaptando aí para o ensino superior O PET é um programa do MEC instituído no ano de 2010 no Brasil existem 15 grupos de pesquisas indígenas que possibilita ao aluno avançar e qualificar a sua formação MEC instituído no Brasil 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 MEC instituído no Brasil